Senhoras e senhores, tudo bem? Sauda a todos com a parte do nosso Jesus Cristo, agradeço a cada um de vocês que estão aqui curtindo e estão compartilhando. Braga Neto, então, deu uma entrevista e diz tudo o que a gente precisa saber. Ele que, segundo, né, o Cid falou que ele era o cabeça do golpe, do segundo golpe, etc e tal. Isso, segundo, tão falando, né, pessoal? O Cid mesmo falou nada disso. Quem falou isso foi o controverso advogado do Mauro Cid, que hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Eu detesto esse negócio de curvas. Eu sou um cara muito direto. Eu, comigo, a resposta, ela é direta. Esse negócio de, ah, talvez, não sei o que comigo não funciona, né? Ah, não foi isso que eu falei, não foi... Mas como que não foi isso? Ou é ou não é, cara? Né? Comigo é isso, é Vasco ou é Flamengo. Parar com esse negócio, porque senão perde a credibilidade da mídia e acaba prejudicando o Bolsonaro, prejudicando o próprio Mauro Cid mesmo, hein? Tá? Vamos lá, ele deu uma entrevista aqui. Nós vamos ver isso agora. Peço que você curta, peço que você compartilha também. Vamos lá. O general Braga Neto, ele negou as acusações de envolvimento com o suposto plano de golpe assassinado Lula, Moraes, Chumbinho, não sei o que, etc e tal. As acusações envolvendo o suposto plano de golpe de Estado e assassinado de Lula. Então, seria duas situações. O Braga Neto estaria envolvido nas duas situações. Uma, matar as pessoas, né? O Lula, Moraes e Alckmin, tá? E a outra, dar um golpe. Né? Só que, na verdade, são três situações. A primeira situação, o Braga Neto queria que ele seria o chefe, né? Matá-los. Depois, dá o golpe, né? De Estado, e ele ficaria à frente. E a terceira, dá um outro golpe. E quando o Bolsonaro voltasse, o Bolsonaro chegou e falou, agora eu vou comandar o Brasil, pá, 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 pá. O Braga Neto chegaria, né? Eu tô falando, pessoal, as narrativas, tá? Chegaria e falava assim, não, você não vai comandar nada, porque agora sou eu. Então, dentro do golpe, tinha um outro golpe. Tá? Tá. Nunca, ele diz aqui, pessoal, nunca se tratou de golpe, e muito menos de plano de assassinar alguém. Agora, a parte da imprensa surge como essa tese fantasiosa e absurda de golpe dentro de golpe. Haja criatividade. Ele disse. A nota foi divulgada aqui pelo doutor Henrique e Francisco e Gabriela. Eles são aqui advogados, tá? Vamos lá. questionamento sobre a narrativa. A defesa criticou o uso, ilação e suposição para construir acusações antes que o inquérito fosse oficialmente disponibilizado para análise de defesa. A nota conclui que uma reflexão sobre interesse por trás dessas acusações. Por fim, é viável lamentar a questão a quem, quem interessa a esse tipo de ilação. Minuta e gabinete de crise. A decisão judicial do STF mencionou que a Polícia Federal identificou uma minuta que previa a criação de um gabinete institucional de crise, no qual os generais Augusto Heleno e Braga Neto seriam indicados como líderes. O documento indicava que esse gabinete seria instruído por militares após um golpe de Estado e previa assassinar Lula e etc e tal. E ele diz aqui, ó, o Braga Neto diz aqui, ó. Olha o que ele diz aqui sobre isso tudo aí. Tá aí, ó. Olha aí. Nunca se tratou de golpe. E muito menos de plano de assassinar alguém. Agora a parte da imprensa surge com essa tese fantasiosa de absurdo. Golpe dentro de golpe. Haja criatividade. Aí tá a nota dele aí, ó. Assinado pelos advogados e etc e tal. Então o Braga Neto nega isso. O Bolsonaro também nega. O Mauro Cid também nega. achar um documento lá, alguma coisa, escrito. Muito fácil isso. Você ter um documento e você não ter a digital. Tem que ter provas. Porque senão a coisa fica banalizada. Eu vou ter um documento feito por alguém, mas não tem a digital, ninguém assume nada. Isso é muito sério o que estão acusando o Bolsonaro e... Isso dá cadeia. Isso dá 28 anos de cadeia. Não é brincadeira aqui. Você achou um papel ali, vamos condenar o cara à prisão. Peraí, cara. Dá um golpe com quatro pessoas? Quatro? Mais o policial, cinco? Já a gente dá reserva? Eu não duvido que houve mensagens aí quando a coisa estava inflamada sobre xandão. As pessoas até falavam comigo mesmo essas coisas. Ah, vou pegar o xandão. Será possível que ninguém vai fazer nada? As pessoas falavam isso comigo também. No dia a dia ele falava. A gente ouve mesmo. Até agora, até hoje, a gente vê. Ah, aquele cara podia acontecer isso com aquele sujeito, não sei o quê, pá, pá, pá. Tá. Não há expressão. Agora, você tomar 30 anos de cadeia por causa disso? Né? E aí, gente, você desejar mal ao outro, isso é a questão mais religiosa. Agora, jurídica? Jurídica não tem problema nenhum. Né? Você chegar pra alguém e falar assim, tomara que alguém te mate. Tem crime nisso? Não, hein? Tomara que alguém faça. Eu não vou fazer. Agora, essa história toda de gabinete, de golpe dentro de golpe, criaram essa narrativa para justamente jogar o Braga Neto contra Bolsonaro. Pra Bolsonaro falar assim, olha, eles iam dar um golpe, mas eles iam me derrubar também, né? Tipo, tentar jogar um contra o outro. E o advogado de Mauricíde sabe muito bem fazer isso. Ora ele fala uma coisa, ora ele fala outra, ora ele fala outra. Meio complicado aquele colega advogado, né? Deveria pensar muito antes de falar antes de falar algumas coisas, né? porque isso acaba atrapalhando. Eu falei uma coisa ontem aqui, tá? E eu vou repetir. Não tem nada de brincadeira nessa história. Eu vejo, né? Algumas coisas, tem até bilhetinho de golpe, né? Por aí. Tem até bilhetinho, etc e tal. Mas o Moraes não leva isso em brincadeira, não, tá, pessoal? Ele leva a sério, tá? Ele leva muito a sério essa situação e ele bota o cara na cadeia mesmo, toma o patrimônio dele. Não tem nada de brincadeira. O Bolsonaro será julgado o ano que vem? Sim. Sim. O Moraes tirou, né? O Nunes Marx e o Mendoza do julgamento e levou para a primeira turma. Ela que vai decidir a primeira turma primeira turma de petistas. De petistas. Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Zanin, Dino e Fux. Todo mundo petista. Ele quer unanimidade nesse julgamento para ele dizer, olha aí, viu? Todo mundo concorda comigo. Mas na verdade, ele manda lá que ele é o presidente lá. Ele é o presidente da primeira turma. Na segunda turma, eu não sei quem é o presidente. Mas o Supremo tem três presidentes, né? O da primeira turma, da segunda turma e o presidente de todos que é o Barroso. E ali, pessoal, eles julgam virtual. não é ao vivo ali no plenário. É virtual. Vota no celular. Não pode, pessoal. O julgamento desse tem que ser pelo pleno. Todos os 11. Ali, ao vivo, no plenário físico. Não pode, para analisar isso, nós estamos falando de coisa grave, pessoal. Nós estamos falando de pegar, acabar com a vida do cara, jogar ele na cadeia e deixar ele lá. E tirar o patrimônio do tempo todo. O que você construiu até hoje, batalhando, economizando, muitas vezes deixa de chupar um picolé depois do almoço, para economizar e depois você vai ter de tudo, cara? Não, é uma coisa séria aqui. Não é brincadeira, não. Mas a coisa chegou a um ponto que não vai ter jeito, né? Vão ser julgados, sim, senhor. Todos eles. E agora apareceu um para fazer uma delação premiada. Eu falei, mas sendo que um general preso, o Lula condecorou ele, Lula e Moraes, em 2023. Aí o cara agora foi indiciado. Será que é esse que quer fazer a delação? Porque se for esse, ele poderia nem valer. O cara foi condecorado, depois foi indiciado. Quem garante que esse cara não estava ali dentro para poder fazer uma espécie de escuta? Pode acontecer esse senhor. O cara está ali dentro, ó, buscando informações, talvez até incentivando fazer, para depois fazer uma delação premiada aqui. E aí ele vai ter mensagem meio trocada com os caras. Claro, ele estava dentro do sistema. Vamos pegar o Xandão? Aí o cara muitas vezes responde, ah, vamos, vamos pegar ele. Vamos pegar ele. Às vezes até responde para poder, né? Então, cara, é difícil demais, viu? Meu Deus do céu. Vamos ver aqui o que está aparecendo que me enviaram aqui. Bom, a jornalista Andréa Sadir da Globo Luiz revelou que ainda os investigadores da Polícia Federal suspeitos de um possível golpe do golpe envolvendo os militares das Forças Armadas. Segundo fontes ouvidas, o plano não era, não buscava impedir a posse do presidente Lula, mas também destruir Bolsonaro do poder. Os relatórios das investigações indicam que os militares planejavam ações extremas, incluindo a eliminação de figuras-chave como Lula, Alckmin, Moraes. Após essas ações, seria criado um gabinete de crise sob comando dos generais Braga Neto e Augusto Heleno, de acordo com documentos analisados. Dentro da Polícia Federal, os investigadores suspeitam que deveria, que havia, perdão, o golpe do golpe, afirmou a Andréia Sadi. Essa nova informação praticamente destrói o envolvimento de Bolsonaro. Está mais claro que vai tentar envolver qualquer narrativa possível para atingir Bolsonaro, não é, pessoal? Neste caso. Eu falei ontem, eu falei ontem, aqui eu vou repetir, cara, associina comigo. Veja bem, vamos começar do princípio. Existiam as reuniões? A polícia consegue provar que existiam reuniões? Tá. Vamos partir da premissa que sim. Tinha reunião, sim, para matar Lula e dar o golpe. Eu estou partindo dessa premissa, tá? Como verdadeira. Tá. A polícia consegue provar isso? Consegue. Tá. Então, quem queria dar o golpe era Braga Neto e Heleno e outros. Beleza. Bolsonaro e Orlando. Tá. Beleza. Então, essa turma, ela queria, depois de dar o primeiro golpe, dar o segundo. Destruindo Bolsonaro. Bolsonaro. Então, Bolsonaro seria uma vítima como Lula. A vítima não seria apenas Lula, Alckmin e Moraes. Seria também o Bolsonaro. Porque ele seria engolido também por esse grupo. Caso isso tudo se confirme. Porque se Bolsonaro participaria, como que no final ele seria morto também? Porque o plano era matar realmente o Bolsonaro também. Pelo que estão falando, o segundo golpe era matar, eliminar Bolsonaro. Então, seria todos eliminados. Então, o Bolsonaro ele é vítima dessa história toda. Ele não estava à frente do primeiro golpe, muito menos do segundo, porque o segundo ele estaria morto. Então, eu não sei se o advogado dele percebeu isso ainda, mas está na cara que ele seria vítima. eu estou partindo da premissa, pessoal, que isso tudo fosse verdade. Tá? Fosse verdade. Porque ele seria vítima também. E se a polícia não conseguir provar isso, aí é pior. Né? Agora, se conseguir provar, eu não vejo em nenhum, eu não vejo a digital de Bolsonaro nisso aí em momento nenhum, cara. eu não vejo o que também seria morto. Né? Também seria morto pelas informações que a gente recebeu aqui, ó. Ó. Dentro da polícia federal, os investigadores suspeitam que havia o golpe do golpe. Tá? O golpe do golpe. Tá. Eu queria estar na frente do Xandão agora e perguntar a ele. Xandão, é o seguinte, se existia golpe do golpe, ia fazer o que com o Bolsonaro no segundo golpe? Matar. Assim como você. tá. Então, cara, nós temos aí vítimas, né? Então, nós temos vítimas aí, com certeza. E a vítima seria justamente ele, né? Tem aqui o, o, uma fala aqui do Roberto. O Roberto, ele disse aqui, democracia é o cacete, não tem mais quatro linhas. tá? Então, veja bem, a fala desse sujeito. Veja bem o que que ele diz. Democracia é o cacete. Não tem mais quatro linhas. Essa frase, não tem mais quatro linhas, ela é uma frase, ela é uma, a frase das quatro linhas é uma frase, tá? Ele diz aqui, vai ser guerra civil agora ou depois, disse ele aqui. Tá. Quem que fala quatro linhas? Bolsonaro. Bolsonaro, o tempo todo, tá? Quatro linhas. Então, ele disse, ele rompeu essa, essa fala de Bolsonaro. Ele diz, quatro linhas, o cacete. ou seja, o que que ele quis dizer com isso? Democracia, respeitar poderes? Não, nós vamos pra pancada. Então, quando ele fala democracia, quatro linhas, o cacete, não foi Bolsonaro que rompeu, foi ele. Ele disse, quando ele fala quatro linhas, o cacete, ele fala assim, esquece o que que Bolsonaro tá falando. Esquece. Esquece ele, quatro linhas. Nós vamos romper as quatro linhas. Mas ele não disse que Bolsonaro falou pra romper as quatro linhas. Não. Não, não. Ele não tá falando nada disso. Ele disse, quatro linhas, o cacete, nós vamos agora, vai ter guerra civil agora, ou, ou depois, né? Né? É exatamente isso. Níguas Ferreira, cobra atitude do PL caso Lira não cumpra acordo sobre a Anistia. É, não sei. Não sei se ele vai cumprir, não. Tem lá as minhas dúvidas. Mas tem que cobrar. Se não cobrar, tá rolando um boato aí, pessoal, que o Flávio Bolsonaro vem sendo cogitado pra 2026, no lugar, se caso, Bolsonaro não viria. Tá bom, pessoal? aí, eu não sei. Queria perguntar pra vocês o que vocês acham aí, tá? Se o Flávio Bolsonaro seria um bom candidato. Eu não tenho nada contra o Flávio. Acho ele um excelente senador. Mas eu gosto mais do Eduardo. O Eduardo, ele, ele é mais parecido com o Bolsonaro, né? O negócio dele é tomar lá, tacar, ele já tá fazendo essa ponte internacional, né? O que o Flávio não tá fazendo. Ele já é, ele já trabalha no partido fazendo essa negociação com o Trump. Então, eu vejo ele mais entrosado nacional e internacionalmente com o sistema. não que o Flávio não seria um bom candidato, não é isso. Mas eu acho que o Eduardo seria um excelente candidato à presidência da República. Estou pedindo encarecidamente a vocês, pessoal, tá? A Leonice, ela é de Goiânia. Eu vou ligar pra ela hoje, ao vivo. Ela tá com câncer de mama, tirou um seio e o outro, tá nessas condições. queria que você jogasse nos grupos, pedisse ajuda pra gente ajudar essa pessoa hoje. Olha a ferida que ela tem no outro seio, pessoal. Acho que chegando debaixo do braço, isso deve ser uma dor horrível. O outro, ela já tirou, tá? Ela já tirou. Isso não sara, ela precisa muito de ajuda. Ela é essa senhora nova aí, olha aí. Boa noite, Marcelo. Oi. Estou passando aqui, já mandei o vídeo. Esse aí não tá nem a metade dos meus remédios, eu peço o senhor. Ela precisa de remédio, precisa de curativos. Vamos ajudar ela? Hoje, oito horas da noite. Só não ajuda quem não tem coração, cara, não tem como você não... Doutor, eu não posso ajudar com valor. O joinha, o compartilhamento e jogar nos grupos. Manda pra um amigo, alguém que já passou por isso, que sabe muito bem do que tá acontecendo. Aqui embaixo, tá as chaves. Manda o comprovante pra cá que eu vou te responder. Tá bom? Tô te esperando. Forte abraço.